Quando te encontrei, te juro não pensei, que iria me apaixonar. Mas todo amor é assim, como uma história sem fim, que tomou conta de mim. O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora, mas meu coração está preso a você. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Então me diz, como posso te encarar. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Quando a luz se apaga, eu de novo encarga, morrendo de amor por ela. Solidão, que minha alma extravasa, não soporta a vontade de fazer amor por ela. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo encarga, morrendo de amor por ela. Solidão, que minha alma extravasa, não soporta a vontade de fazer amor por ela. Todo aquele sonho que sonhei, um mundo de amor tão bonito, ah, eu não pensei. Que tudo fosse acabar assim, só agora acredito, eu me machuquei. Acreditei no seu amor, e acabei como eu estou, sozinho, sozinho. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor. Eu vou seguir o meu caminho, o sonho acabou. Chega de tantas mentiras, chega de brincar com meu amor. Você deve se lembrar mais de mil vezes, te pedi pra ficar, te pedi pra voltar, não adiantou. Parece que sua cabeça deu um nó, você não teve um pingo de dó, destruiu nosso amor. O que vai ser da sua vida, quando você acordar? Como vai viver? Me diga, me diga, quando você me procurar. Se eu disser que não te encontrei, outra paixão, que eu cansei de te esperar, já tenho alguém pra me amar. Você vai pedir, eu sei, você vai me florar, dizendo que errou, que quer que volte o seu lugar. Eu vou dizer que não, que encontrei outra paixão, que eu cansei de te esperar, já tenho alguém no seu lugar. Hoje vou sair por aí, tentar esquecer a minha dor, e pensar se vale a pena, viver pra esse amor. Caminhar sem rumo, sem lugar pra onde ir, pois talvez seja melhor, ir embora e sumir. Coração tá machucado, magoado, cansado de sofrer, cansado. Só você não vê o que eu estou passando, eu vivo chorando, chorando. Não posso mais ficar parado aqui, já não aguento mais viver assim. Não posso mais ficar parado aqui, já não aguento mais viver assim. Vou pensar em mim. Vou pensar em mim. Não posso mais ficar parado aqui, não posso mais ficar parado aqui, já não aguento mais viver assim. Não posso mais ficar parado aqui, já não aguento mais viver assim. Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo amor, hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena, que pena amor. Que pena, que pena amor. Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo conosco Meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Tendo um favor Uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar no banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha, vem pra mim e diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o teu calor, só quero você, meu amor Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar no banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha, vem pra mim e diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o teu calor, só quero você, meu amor Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor Te amo como um louco Estou correndo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade Estou com saudade E a tua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Você deve ser As luzes da cidade acesam Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga e se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga e se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Segure o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga e se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar De dor em meu coração Vou chorar Vou chorar A solidão tá me fazendo sofrer Tem dor de mim Tem dor de mim Quando me lembro dos momentos de amor Começo a chorar Tô precisando me encontrar com você Pra ser feliz Essa vontade Essa vontade É um doce prazer Que não vai se acabar Sempre te amei E não te esqueci Um só momento Meu pensamento Meu pensamento Voa no tempo Me faz lembrar nosso amor Tanto pedi Não faz assim Não vai embora O que faço agora Pra conviver Com essa paixão Não dava mais Vai por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais Vai por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Eu pensei que fosse Uma briga à toa E como sempre A gente ia se acertar Fazer amor E ficar numa boa Que a noite inteira Eu iria te amar Que a noite inteira Não pensei que fosse Uma separação Pensei que fosse Apenas mera discussão Naquela hora Se eu soubesse Eu tinha fechado a porta Não tinha deixado Você ir embora E agora O que vou fazer Sem ter você Não sei viver Sem teu amor Volta pra mim Não faz assim Vem me dizer Que não acabou O que vou fazer Sem ter você Não sei dizer Sem teu amor Volta pra mim Não faz assim Vem me dizer Que não acabou Vem me dizer Vem me dizer A vida inteira Você esperou Um grande amor E Que triste até chorou Sem esperança De encontrar alguém Fique sabendo Que eu também Andei sozinho E Sem ninguém Pra mim Fiquei Sem entregar O meu carinho Se Se Na sua estrada Não houve flor Foi só tristeza Enfim E Em cada dia Em cada dia Sem ter amor Foi tudo Tão ruim Tão ruim Vou confessar Não fico Não fico nem mais um minuto Aqui eu vou Buscar Buscar o meu amor Buscar o meu amor Eu 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 Nunca Estar Tira do meu peito essa saudade que você deixou Me devolve o sonho que você levou Vibra-me das garras desta solidão Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Diga que te amar não foi insensatez E o que é que eu digo pro meu coração Que não sabe o que fazer, tão só Que não sabe esquecer, tem dó Volta de vez pra mim Ou então tira esse amor de mim Dá um jeito Faça alguma coisa Deixo em suas mãos a minha vida Do meu coração Dá um jeito Faça alguma coisa Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Me leva junto com você Me leva junto com você Não sei ficar sozinho Eu preciso de carinho Meu amor Meu amor não faz assim Me leva junto com você Seu beijo Só por você eu morro de desejo Não me deixe forte Não me deixe forte Você desfez de mim Você desfez de mim Não quis o meu amor Que sinto por você Que sinto por você Que sinto por você Não tem valor Acabou Vou me libertar Eu sei de me entregar Sem nada receber Acabou O sonho terminou Você me magoou Preciso te esquecer Chega de você Chega de sonhar O seu coração não sabe amar E só desilusão Machucou meu coração Mais um novo amor Vou encontrar Acabou Vou me libertar Cansei de me entregar Sem nada receber Acabou O sonho terminou Você me magoou Preciso te esquecer Meu bem eu não quero te ver chorando E não deixarei você sofrer Eu vou te levar junto comigo Serei seu abrigo Pra te proteger Eu também preciso ficar com você Paixão Paixão eu não posso Te ver triste assim Te quero pra sempre Pertinho de mim Você é a minha vida Vem me aquecer Com o seu calor Meu anjo dourado Meu eterno amor Você é a minha vida Vem me aquecer Vem me aquecer Com o seu calor Meu anjo dourado Meu eterno amor Eu preciso dar um jeito De amar De amar outra pessoa Para não ficar assim Chorando à toa Com boato e sem destino Vou seguindo o meu caminho Ai eu juro Ai eu juro que não vou Ficar sozinho Nem que eu tenha que disfarçar Que eu não gosto mais de você Você não vai me ver chorar Não vai mais me fazer sofrer Só assim vou poder sofrer Quero ter os meus pés no chão Só não sei se vou conseguir Mentir pro meu coração Nem que eu tenha que disfarçar Que eu não gosto mais de você Você não vai me ver chorar Não vai mais me fazer sofrer Só assim vou poder sorrir Quero ter os meus pés no chão Só não sei se vou conseguir Mentir pro meu coração Leve a mão se estou saindo Justamente agora Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir O que você sente por mim Se vai sentir saudade Ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Tenho que parar Pra pensar Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Quando te encontrei Como uma história sem fim, que tomou conta de mim. O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora. Mas meu coração está preso a você. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Agora corre perigo. Então me diz, como posso te encarar? Então me diz, aqui no meu olhar. Eu não posso acreditar que acabou, simplesmente esquecer o que passou. Então me diz, como posso te encarar? Então me diz, aqui no meu olhar. Como posso acreditar que acabou? Simplesmente esquecer o que passou. Solida Quando a luz te apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solida Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solida Solida Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Não suporto a vontade Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solida Que minha alma extravasa Que minha alma extravasa Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor com ela Que minha alma extravasa Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Você deve se lembrar Mais de mil vezes Te pedi pra ficar Te pedi pra voltar Não adiantou Parece que sua cabeça deu um nó Você não teve um pingo de dó Você não teve um pingo de dó Destruiu nosso amor O que vai ser da sua vida Quando você acordar Quando você acordar Como vai viver Me diga Me diga Quando você me procurar Se eu disser que não Te encontrei Outra paixão Que eu cansei De te esperar Já tenho alguém Pra me amar No seu lugar Você vai pedir Eu sei Você vai Enflorar Dizendo que errou Que quer que volte O seu lugar Eu vou dizer Eu vou dizer Que não Que encontrei Outra paixão Que eu cansei De te esperar Já tenho alguém No seu lugar Hoje vou sair por aí Tentar esquecer A minha dor E pensar se vale a pena Viver pra esse amor Caminhar sem rumo Sem lugar pra onde ir Pois talvez seja melhor Ir embora e sumir Coração tá machucado Magoado Cansado de sofrer Cansado Cansado Só você não vê O que eu estou passando Eu vivo chorando 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 Não posso mais Ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Vou pensar em mim Vou pensar em mim Coração tá machucado 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 Olha só você Pra limpar regenerar Você jogou fora, o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora, a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora, o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora, a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo conosco Meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você, minha vida Fazer de você, minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Dê-me um favor, uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer E preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia ele chorar Vai ser de prazer De paixão Oh, meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o meu calor Só quero você Meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer Vai ser de prazer De paixão Oh, meu bem querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o seu calor Só quero você Meu amor Não deixa o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo Eu faço tudo E o impossível E você não dá valor Te amo Te amo como um louco Estou correndo aos poucos Você parece Você parece estar feliz Tua maldade Tua maldade me faz delirar Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se ganhar Eu não vou resistir Eu não vou resistir Você deve ser Eu não vou resistir As luzes da cidade acesas Clareando a foto Sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Saio a te procurar Caso em esquinas Em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar No gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar De dor em meu coração Saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar No gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Vou chorar Vou chorar A solidão pra me fazer Vou sofrer Tem dó de mim Quando me lembro dos momentos de amor Começo a chorar Tô precisando Tô precisando me encontrar com você Pra ser feliz Essa vontade é um doce prazer Que não vai se acabar Sempre te amei E não te esqueci Um só momento Meu pensamento Meu pensamento Voa no tempo E faz lembrar Nosso amor Tanto entendi Não faz assim Não vai embora O que faço agora Pra conviver Com essa paixão Não dava mais Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Eu pensei que fosse uma briga boa E como sempre a gente ia se acertar Fazer amor e ficar numa boa Que a noite inteira Eu iria te amar Não pensei que fosse uma separação Pensei que fosse apenas mera discussão Naquela hora Se eu soubesse eu tinha fechado a porta Não tinha deixado você ir embora E agora O que vou fazer sem ter você? Não sei viver sem teu amor Volta pra mim Não faz assim Vem me dizer que não acabou O que vou fazer sem ter você? Não sei viver sem teu amor Volta pra mim Não faz assim Vem me dizer que não acabou Não faz assim Não faz assim Não faz assim Eu amo A vida inteira, você esperou, um grande amor. E, que triste até chorou, sem esperança, de encontrar alguém. Fique sabendo, que eu também andei sozinho. E, sem ninguém, pra mim, fiquei sem entregar o meu carinho. Se, na sua estrada, não houve flor, foi só tristeza, enfim. E, em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim. Vou confessar, então, meu coração não quer mais existir. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, querem sorrir. Ah, por isso foi que eu decidi, não fico nem mais um minuto aqui. E, eu vou buscar o meu amor, o meu amor. Eu nunca tive alguém, agora vou olhar você, meu bem. Guarde o meu coração, que nunca mais eu vou deixar você tão só. E, nunca mais eu vou ficar também tão só. E, nunca mais eu vou deixar você. Tira do meu peito essa saudade que você deixou Me devolve o sonho que você levou Vibra-me das garras desta solidão Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Diga que te amar não foi sensatez E o que é que eu digo pro meu coração Que não sabe o que fazer, tão só Que não sabe esquecer, tem dó Volta de vez pra mim, ou então tira esse amor de mim Dá um jeito, faça alguma coisa Deixo em suas mãos a minha vida, o meu coração Dá um jeito, faça alguma coisa por mim O mel do seu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Tchau 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 Mentir no meu coração Nem que eu tenha que disfarçar Eu não gosto mais de você Você não vai me ver chorar Não vai mais me fazer sofrer Só assim vou poder sorrir Quero ter os meus pés no chão Só não sei se vou conseguir Mentir no meu coração Leve a mão se estou saindo justamente agora Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Tenho que parar Pra pensar Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Quando te encontrei Te juro não pensei Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Agora corre perigo Então me diz Como posso te encarar Então me diz Aqui no meu olhar Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Como posso acreditar Que acabou Simplesmente esquecer O que passou Só me diz Sôrida Quando a luz Se apaga Eu de novo Em casa Morrendo de amor Por ela Sôrida Que minha alma Estravada Não soube a vontade De fazer amor De fazer amor Por ela Por ela Solidão Solidão Que minha alma Estravada Não soube a vontade De fazer amor Com ela Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor Um mundo de amor Tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei No seu amor E acabei Como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho Acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Você deve se lembrar Mais de mil vezes Te pedi pra ficar Te pedi pra voltar Não adiantou Parece que sua cabeça Deu um nó Você não teve Um pingo de dó Destruiu nosso amor O que vai ser Da sua vida Quando você acordar Como vai viver Me diga Me diga Quando você me procurar Se eu disser que não Te encontrei Outra paixão Que eu cansei De te esperar Já tenho alguém Pra me amar No seu lugar Você vai pedir Eu sei Você vai me implorar Dizendo que errou Dizendo que errou Que quer que volte Tentar esquecer Tentar esquecer A minha dor Não tem mais Dizendo que errou Tentar esquecer Tentar esquecer Não posso mais viver assim Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Vou pensar em mim Coração tá machucado, magoado Cansado de sofrer, cansado Só você não vê o que eu estou passando Eu vivo chorando, chorando Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Olha só você Depois de me perder Beija só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Quem está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Hoje é você Quem está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor 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 Eu preciso falar sério com você Eu preciso Eu preciso lhe entregar Minha vida Eu preciso dar um jeito De te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo Com você Meu corpo necessita Desse amor Quero ver essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você Minha vida Meu gostoso sentimento Ah Eu quero conhecer você Por dentro Tendo um favor Uma chance Quem sabe Com jeito Eu alcance A sua emoção Quem sabe Eu até Seja dono Do seu coração Pegue de vez Vem comigo Esqueça esse jeito Bandido De sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você